Eu ainda não encontrei nada no site oficial da Origi Pi, mas o site especializado CNX Software fala do lançamento da Origi Pi 5 Plus. É uma placa agora com choque RK3588, não mais o RK3588S. Aqui tem as especificações e as fotografias. A gente vê que agora é uma placa bem mais robusta, tem mais entradas e saídas. Então, o que ela tem de diferente? Ela tem o E e a MMC, a memória interna até 256 GB, isso é como a AB, mas tem um soque para M2 NVMe 2280, ou seja, um soque maior, um SSD maior até 80, e PCI 3.0. Tem dois HDMI 2.1 de 8K e um HDMI 2.0 4K, então são três saídas HDMI agora, e tem duas saídas RJ45, duas entradas Ethernet e RJ45. Obrigado.